Vamos, Fih! Ian! Vamos! Vai cair! Vai cair, mano! Mas é, mano... Tá comendo neve? Faz mal! Vamos! Vamos que tá frio! Não para de cachorro! Isso já dói o olho! Branco! Branco! Comendo neve! Tá gostoso? Sim! Não! Não para de cachorro! Porque é uma pessoa que não pague! É uma pessoa que pague! Sim! É uma pessoa que pague!